É hora da gente se preparar. E agora, como tu disse, vem um momento muito desafiador, que é o quê? É realmente reerguer. E reerguer materialmente é fácil. Geladeira, fogão e tal. Mas emocionalmente, voltar pra aquela tua casa... Eu tenho uma amiga minha que mora fora do país e os pais têm 75 e 78 anos. A água tomou conta de toda a casa dela, dos pais. Então, eles perderam tudo. Eles dizem, eu não tenho mais como recuperar. Então, tem sim, mas é que a pessoa acha que não pode. Então, é a hora de dizer, você pode. E eu deixaria uma última palavra nessa primeira intervenção. Confiar. Ontem, na missa das famílias do padre Marco, aqui na Catedral São Luís, foi lindo. Ele falava sobre confiar. Deus não abandona seus filhos. E ele nunca te abandonou e nem vai te abandonar. E aqui não é sobre religião. É sobre você confiar em que existe algo maior. É sobre confiar em você, que você é capaz. E sim, sozinho não dá. Sozinho é difícil, sozinho é complicado. Ed Spier, fundador da Cicred, falecido, um dia me disse. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E essa frase eu dizia, pá, eu não gosto dessa frase, Ed. Não, tu vai gostar agora. Se nos unirmos, o bicho foge.